Não te mostres, não te mostres. É a second mid. Não te mostres. Ouve só. Vamos entrar a meio. Vou puxar a banana. Bora. Tá. Vou puxar a banana. Outro. Cá está. Cá está. Já não estou desbunando. Vivo a teca. Estou bem. Vai bem, vai bem. Vai bem. Estou a ir, estou a ir. Estou a 49. Bem jogado. Não estava. Estou a plantar para ti. Ok. Vou ficar a banana a checar. Se ele estiver aqui eu fujo de ali e jogo contigo. Tá CT. Ok. Ele já me viu no quadro. Deixas-me jogar a mim. Ok. Tá a meio. CT.